Agora, falando um pouquinho do futuro do mercado brasileiro, de ações e de capitais, temos aqui o presidente da CVM, convido ao palco, João Pedro Nascimento, e para moderar esse painel, Bruno Duque, sócio do BTG Pactual. Sejam bem-vindos e bom debate. Olá, bom dia a todos. Bom dia, presidente João Pedro. É um prazer tê-lo aqui, nesse palco, aproveitar essa sua capacidade comunicativa ímpar para a gente falar um pouco mais desse ambiente do mercado de capitais brasileiros. Como o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos, disse mais cedo, o mercado de capitais brasileiro é cada vez mais relevante nesse ambiente nacional, para a economia, para o desenvolvimento da economia nacional. E a CVM está num momento ímpar com a sua presidência. Poderia contar para a gente como está esse momento da CVM e você na presidência? Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Queria agradecer o convite, valorizar a oportunidade de me reunir aqui com uma plateia tão qualificada, para discutir um tema que é absolutamente fundamental para o nosso país, que é o papel do regulador do mercado de capitais. Então, acho que eu começo endereçando essa questão da seguinte maneira. Eu fui recentemente empossado presidente da CVM, em julho de 2022, para um mandato de cinco anos. O meu mandato se encerra em julho de 2027. A CVM é um órgão de Estado, um órgão do Estado brasileiro, com autonomia, mandatos fixos, que está disposta a trabalhar, dialogando com o governo, que agradece o apoio que vem recebendo do governo federal, que se predispõe a dar cumprimento a políticas públicas importantes do nosso país, num objetivo maior, que é ver o nosso país se desenvolver, crescer, gerar desenvolvimento econômico e social para todos e para todas. Bom, na condição de presidente da CVM, eu tenho muitas agendas. A primeira é uma agenda executiva, que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas o presidente da CVM é, ao mesmo tempo, o CEO da autarquia e o presidente do conselho. Então, nesse mandato, a gente tem um desafio, que é o plano de gestão executiva, é o nosso plano de gestão estratégica, que é baseado em três pilares. financiamento, pessoas, tecnologia. O primeiro item é um item que vem sendo recorrentemente discutido nos jornais, é a questão da dificuldade que a CVM tem de se financiar. As pessoas não têm uma clareza em relação aos números, mas o mercado de capitais brasileiro é absolutamente gigantesco. Eu queria depois apresentar para vocês alguns números estatísticos para mostrar a grandiosidade do Brasil comparada a outros países e a taxa de fiscalização coletada pela CVM aos agentes de mercado hoje gera uma arrecadação de R$ 930 milhões. A CVM tem um orçamento ordinário, que é o orçamento que se destina a pagar as pessoas que trabalham na CVM e os nossos aposentados, que atualmente fica ali na faixa de R$ 240 milhões. E a gente tem um orçamento extraordinário, que é o orçamento para investimentos, para capacitação, para integração em pautas internacionais. E esse número ali fica numa faixa de R$ 24 milhões. Desses R$ 24 milhões, é importante que se diga que R$ 15 já vêm carimbados com locação, custos fixos que a gente tem, então nos sobra muito pouco recurso. E esse é um pleito que a gente vem fazendo para que a gente consiga revisar o modelo de financiamento da autarquia. Esse é um assunto importante, mas ele não é o mais importante. Tudo são pessoas. O assunto mais importante hoje na CVM é a necessidade de a gente recompor a nossa força de trabalho. A CVM é uma autarquia que tem 46 anos. Se Deus quiser, eu terei o privilégio de acompanhar os 50 anos da autarquia em dezembro de 2026. Para isso, a gente precisa chegar forte, moderno, dialogando com o mercado na mesma linguagem que o mercado se utiliza, mais tecnológico. Então, só para a gente ter em perspectiva, o mercado de capitais hoje passa por um desafio regulatório muito grande, porque o mercado cresceu demais nos últimos anos e a disponibilidade de recursos, ela decresceu nos últimos anos. Então, assim, olhando para a CVM de 2010, olhando para a força de trabalho necessária para atender o desafio regulatório de 2010, hoje a CVM está curta em 30% da sua força de trabalho. As pessoas não sabem, a CVM tem 400 servidores. 400 servidores desses, 40 estão numa boa na aposentadoria. São pessoas que já poderiam ter se aposentado e que eu agradeço todos os dias que continuem conosco, porque são absolutamente fundamentais para o cumprimento exitoso do nosso mandato. Além deles, a gente tem aí movimentados de outras casas, servidores federais que foram nos últimos anos movimentados e cedidos para a CVM, do BNDES, da Casa da Moeda, do BBTS, recentemente da Infraero. A gente tem dois contratos que a gente ainda não recebeu movimentados também com a Caixa e com o Banco do Brasil. A gente entende que esse intercâmbio, essa troca de experiências é extremamente proveitoso e a gente entende que isso, inclusive, oxigena as nossas visões e nos auxilia a fazer um trabalho ainda melhor. Tecnologia. Hoje em dia, a maneira como as relações se estabelecem no mundo é muito baseada na importância do fenômeno tecnológico. Então, a gente vem revisando, tentando empregar o máximo possível de inteligência artificial em atividades que são sobre-humanas, até mesmo para liberar os seres humanos para atividades que são essenciais, valorizando as pessoas ao empregar tecnologia. Então, a gente pode até citar alguns movimentos recentes, como o Sistema Integra CNPJ. Hoje em dia, o sujeito, quando ele obtém o registro de um fundo, automaticamente ele já sai com o registro do CNPJ. O nosso convênio com a CGU, que nos auxilia no monitoramento e acompanhamento das situações de insider trading, quando a gente consegue pegar a cadeia de partes relacionadas, parentesco, dos potenciais acusados e investigados. Enfim, um esforço cada vez mais de modernizar a nossa autarquia. Essa seria a nossa agenda executiva. Muito obrigado. Você comentou que o seu mandato ainda está no início, ele vai até 2027. Mas, como agente de mercado, eu posso dizer que ele já está marcado por uma ampla evolução normativa. É uma evolução com viés claramente desburocratizante e desenvolvimentista. A gente pode falar sobre a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica, teve a questão do marco legal das startups, teve a guardada norma, a nova norma de fundos de investimento, um importante aperfeiçoamento com flexibilizações da Instrução 135. E hoje, a informação que eu tenho é que você já publicou uma nova norma sobre assessores de investimentos. Poderia comentar com a gente sobre essa norma, o que você espera, o que o mercado vai encontrar na norma? De maneira bem objetiva, eu vou tentar cobrir, então, essas quatro regras recentes que foram editadas para falar da última, que é a tão aguardada regra sobre os assessores de investimento. A primeira regra que foi citada aqui é o marco legal das startups. Eu, geralmente, chego numa audiência qualificada como essa e gosto de fazer a seguinte pergunta. Quantos dos senhores acordaram de manhã e fizeram a revisão do diário oficial? Quer contar um segredo para alguém? Publica no DO. As companhias, elas não se comunicam mais pelo diário oficial. É importante que a gente consiga revisar o papel do uso da tecnologia na regulação do mercado de capitais. O DO tem uma serventia absolutamente fundamental na publicação de leis, nomeações, exonerações. Ele é absolutamente fundamental para isso e tem que ser exaltado, valorizado. A comunicação corporativa, hoje, ela é feita de maneira líquida. Então, a gente flexibilizou com o marco legal das startups, logo que iniciou o nosso mandato, a dispensa da publicação das demonstrações financeiras para as companhias abertas com receita bruta anual inferior a 500 milhões de reais. Isso foi um ganho. Um ganho de redução de custo, um ganho de desburocratização e um ganho de melhor comunicação. Além disso, a gente teve a regulamentação da lei de melhoria do ambiente dos negócios, reforçando a necessidade da presença dos conselheiros independentes nas companhias, revisando o critério de independência em relação à reputação de quem pode ser e quem não pode ser tratado como conselheiro independente. Tivemos também a nova regra de fundo de investimento. Eu acho que essa é uma regra que tem que ser bastante celebrada. A gente simplificou. A gente pegou 38 regras esparsas e reuniu numa única norma, um arcabouço único com uma técnica normativa inédita, em que a gente tem normas gerais complementadas por anexos normativos que enfrentam cada uma das categorias de fundo, permitindo que a gente sempre consiga ir modernizando a regra de fundos e mantendo um arcabouço único. Foi muito mais uma consolidação. Você tem uma série de inovações, possibilidades de classes. É uma mudança gigantesca. Sim, proteções aos investidores de varejo, que é um tema que, para mim, é muito valioso, para a gente poder incentivar o mercado de capitais a ser mais inclusivo, mais democrático, encorajar as pessoas a investirem no mercado de capitais. E a quarta regra que você mencionou... De assessores de investimentos. E, além disso, você falou da resolução 135. 135. Então, só o seguinte, a resolução 135, para quem não conhece, é a regra que fala dos mercados organizados. Essa é uma regra que antecede a minha chegada. Depois da nossa chegada, a gente, reconhecendo a necessidade de promover algumas melhorias, alguns aperfeiçoamentos, reconhecendo que a 135 já tinha promovido um avanço normativo substancioso, a gente está lá olhando para a questão da liberação dos grandes lotes, a gente está lá olhando para a discussão sobre o limite de participação das corretoras no capital das sociedades que explorem os mercados organizados. E tem outros dois pontos importantes que estão, inclusive, na agenda normativa de 2023, que é o tema do Retail Liquidity Provider, o RLP, e o tema da internalização. Esses dois, mais à frente, a gente volta a falar deles. Mas vai ter novidade nisso também? A gente pode esperar? Novidades? Eu posso te prometer que vai vir uma reflexão técnica e muito responsável buscando entregar a melhor norma possível para o mercado de capitais brasileiro. E agora, a gente divulgou hoje a nova regra dos assessores de investimento. Uma regra que vai ser muito festejada, porque é uma regra que promove a liberdade, é uma regra que acaba com a exclusividade regulatória, permite a manutenção de regras contratuais que tenham arcabouço de previsão da regulação exclusiva. Ao mesmo tempo, reconhece que isso passa a ter um tratamento de preço. Então, a gente entende que está protegendo todos os agentes envolvidos. E aqui eu queria passar uma mensagem para os assessores de investimento de todo o Brasil, valorizando o trabalho de vocês, dizendo que o mercado de capitais se desenvolveu gigantescamente ao longo dos últimos anos, em grande parte pelo ganho de capilaridade promovido pelos agentes, os assessores de investimentos, antigos agentes autônomos. Esse papel é democratizante, vai na direção do que a gente quer, do mercado de capitais servindo como uma ferramenta para a promoção do desenvolvimento econômico-social de cada uma das regiões do Brasil. Então, a gente está bastante animado com esse esforço normativo. E eu queria que vocês olhassem para a agenda regulatória de 2023, que tem mais novidade boa vindo por aí. Você comentou já nessa sua apresentação, você usou acho que duas ou três vezes o termo democratização do mercado de capitais. Esse eu sei que é um termo muito caro para você e para a CVM. Eu já escutei você falando um pouco do Open Capital Markets, que eu entendo que vai ser um processo revolucionário para o mercado de capitais e para esse processo de democratização, para que cada vez mais o mercado de capitais seja visto e utilizado de uma maneira mais ampla por todo o cidadão. Você pode explicar um pouco o que está por trás desse grande projeto? O Open Capital Markets, a gente espera anunciar até o meio do ano. Ele, na verdade, é uma modelagem de abordagem do tema mercado de capitais no Brasil, um mercado de capitais aberto, inclusivo, democrático, de todas e de todos. Esse mercado de capitais tem algumas nuances que a gente vai, aos pouquinhos, revelar. O que eu diria para vocês é que, na agenda regulatória de 2023, a gente tem uma regra que é absolutamente fundamental, que é a regra que fala da portabilidade dos fundos, a regra que autoriza a transferência de custódia dos fundos. Eu costumo dizer que esse é o PIX do mercado de capitais. O Open Capital Markets é a transposição do Open Finance para o ambiente do mercado de capitais, a ideia das finanças descentralizadas e a ideia da abertura do mercado de capitais. Democratizar o mercado de capitais significa cumprir a função econômica essencial do mercado de capitais, que é promover a aproximação entre os poupadores e os tomadores. Realizando isso de maneira eficiente, a gente vai estar gerando ganhos, tanto para os emissores, que são os tomadores, quanto para os investidores, que são os poupadores. O Open Capital Markets começa pela regra da portabilidade dos fundos. Eu não sei se todos são familiarizados com essa regra, mas, no Brasil, poucas pessoas sabem. A gente não tem a possibilidade de transferir a custódia dos nossos investimentos nos fundos. Se a gente, por algum motivo, entende que um outro assessor ou uma outra casa vai gerir melhor o nosso dinheiro, a gente precisa resgatar a nossa aplicação, recolher o imposto e aplicar o saldo na casa de destino. Então, na prática, eu não tenho essa titularidade do meu próprio investimento. Acaba que quem tem o meu investimento é a casa que está gerindo os meus recursos. O pix do mercado de capitais... Você não fala, agora, até no mundo de previdência, você consegue fazer essa portabilidade já. Mas, na área de mercado de capitais, nos fundos abertos, nos fundos de investimento, efetivamente, isso não é possível. Então, e a gente quer esse ambiente aberto. A gente entende que esse ambiente aberto fomenta competitividade. Competitividade traz melhores serviços, redução de custo, inclusão. No momento em que se discute muito a taxa de juros, é importante que as pessoas olhem para o mercado de capitais como uma excelente alternativa para a captação de recursos. Eu aqui olho para os meus servidores, João Mansal, Nathalie Vidual, Bruno Gomes, pessoas que fazem um trabalho importante para a nossa autarquia. E o nosso mandato é um mandato inclusivo. A gente quer que o nosso mercado de capitais seja mais abrangente. O Open Capital Market, ele mira também no crescimento do mercado. A gente, agora, de uma maneira inicial, olha quatro vetores principais para o crescimento do mercado de capitais. O primeiro é o agronegócio. Eu não sei se as pessoas sabem, o agronegócio representa aproximadamente 25% do PIB do Brasil. Sendo que esse número é um número que precisa sempre ser relativizado. Por que relativizado? Porque o agro está nos combustíveis, o agro está no serviço. Então, é capaz de uma análise um pouco mais fundamentalista mostrar que a participação do agro no PIB é maior do que 25%. Em paralelo a isso, o agro representa 5% do mercado de capitais. 80% dos agentes de mercado do agronegócio não se financiam pelo mercado de capitais, se utilizam de métodos tradicionais de financiamento que tendem a ser menos atrativos do que o mercado de capitais. Então, a gente quer trazer essa turma. Inclusive, dentro do nosso Open Capital Market, a gente tem o nosso mercado de acesso, que é um tema que aponta para as pequenas e médias empresas, que é um tema que, para a gente, é muito caro pela questão da inclusão. E a gente vê, além do agro, a gente vê o tema das finanças sustentáveis. Eu tenho um carinho especial por essa pauta, porque eu acho que esse assunto vai proporcionar para o país uma grande captação de recursos e para os agentes de mercado destinados a atuar nessa área novas oportunidades, novas fronteiras. Quando você combina a pauta do agro com a pauta das finanças sustentáveis, que são transversais e complementares, a gente gera oportunidade para muita gente. O que é legal de se pensar, por exemplo, imagina um produtor rural que, na sua fazenda, tem lá uma área que a gente chama de área de proteção ambiental e tem uma outra área lá que ele chama de reserva legal. Tradicionalmente, essas áreas sempre geraram custos. A nossa percepção com as finanças sustentáveis, por meio de títulos temáticos, CPR Verde, CRA, FIAGRO, ela pode pegar essas áreas que, até então, geravam custos e contingências e transformar essas áreas em áreas que geram resultado, recurso. E a gente traz aderência à pauta da preservação ambiental e do controle da mudança climática, que são fundamentais para o nosso país. Nós somos um player de protagonismo nesse tema. Curiosamente, eu tenho me interessado muito por esse assunto. É isso que você chama, quando você já usou em algumas oportunidades, você fala que o futuro, e o nosso painel é sobre o futuro do mercado de capitais, você fala que o futuro é verde e digital. é nesse conceito que você fala? Você pode explicar um pouco para a gente? Então, essa frase, a gente vem falando desde o início do mandato, e essa frase me rendeu alguns convites que eu me orgulho bastante. Primeiro, para ter falado na COP, na parte dos reguladores do mercado de capitais, sobre a transversalidade do mercado de capitais com as pautas de preservação. Cada vez mais, o discurso ambiental não se restringe ao Ministério do Meio Ambiente. ele é um discurso que se espalha pelas diferentes facetas do Estado brasileiro e do governo brasileiro. A gente não fala disso porque isso é socialmente desejável. A gente fala disso porque isso é um excelente negócio. Essa é uma área em que o Brasil pode ser protagonista. Nós somos o país com a maior vegetação nativa preservada do mundo, somos um país de proporções continentais, nós nos utilizamos de energia limpa, renovável, enfim. E quando a gente associa a pauta da sustentabilidade com a pauta digital, hoje a gente tem um movimento no mundo de tokenização, imagina a tokenização dos créditos de carbono, trazer harmonização, comparabilidade. A gente faz com que os agentes de mercado localizados nos mais diferentes países do mundo possam investir no Brasil e utilizar esses investimentos aqui como ferramentas de compensação de compromissos assumidos lá. A gente entende que, fazendo isso, a gente está sendo aderente ao Acordo de Paris e a gente entende que está utilizando o mercado de capitais também como uma ferramenta de inclusão social, gerando oportunidades. É muito fácil a gente chegar, por exemplo, na Amazônia, em que a gente esteve lá em dezembro, e falar o seguinte, não desenvolvam nenhuma atividade aqui. Ali tem pessoas, tudo são pessoas. A gente precisa conceder para essas pessoas uma oportunidade de rentabilizarem o trabalho delas, que é tão importante. O mercado de capitais pode servir para isso. A tokenização dos créditos de carbono coloca o Brasil como principal player mundial na pauta da preservação por meio do critério do crédito de carbono. Você comentou que vocês estiveram lá na Amazônia no final do ano, se não me falha a memória, e eu tenho acompanhado a CVM muito mais fora do prédio e muito mais na rua, com movimentos como ir até o interior do Brasil, de sair do Brasil e explicar. Você, se não me falha a memória, está no cargo da OCDE. Como é que está essa expansão da CVM? E isso é importante no processo de divulgação da relevância do mercado de capitais e de um processo de educação financeira para o mercado de capitais. O Brasil, por mais que ele tenha se desenvolvido muito nessa área, por mais que você tenha um volume de investidores cada vez maior no mercado de capitais, investidores mesmo pessoas físicas, a gente teve antes, no painel anterior, falando das gestoras de investimentos, mas mais do que as gestoras, os investidores profissionais, você tem pessoas físicas efetivamente participando da Bolsa de Valores, comprando títulos. E como a CVM vê esse processo de educação financeira? Como é que ela está chegando nessas pessoas? A CVM entende que o mercado de capitais é muito maior do que a Faria Lima e o Leblon. E isso não reduz a relevância desses dois ambientes de negócio. A gente quer uma CVM inclusiva. Por isso que a CVM está na Amazônia, a CVM está no Nordeste, a CVM agora vai estar em Sinop, a CVM está nas pautas internacionais, a Agenda Verde rendeu convite para a COP e eu agora vou co-chair com o regulador do Reino Unido, o IFIAR, que é o órgão internacional dos auditores, porque um tema que é importante é a gente trazer comparabilidade para essa pauta verde. A gente precisa ter um reconhecimento de essa unidade de medida do crédito de carbono brasileiro, ela tem que ser semelhante, comparável, com outras unidades de medida de outros países, de tal maneira que a Suécia possa investir aqui, a Alemanha, Noruega, Estados Unidos, Canadá. Então, a gente entende que o Brasil é de todas e de todos e o mercado de capitais pode servir muito nessa direção. Você pegou um ponto que, para mim, é muito caro. A necessidade da CVM se comunicar, a necessidade da CVM escutar os agentes de mercado. Aliás, esses avanços normativos, eles, obviamente, são mérito dos meus servidores, mas a gente jamais teria conseguido ter uma norma tão aderente às necessidades de mercado, se não fosse pelas audiências públicas e pela nossa capacidade de ouvir os agentes de mercado, a quem a gente sempre agradece pelos conselhos, pelas boas contribuições nas audiências públicas. Nessa atuada de novas normas, eu sei que vocês têm um pipeline gigantesco, você tem um mandato ainda com, felizmente, vários anos pela frente. Você tem alguma perspectiva, tem algum desejo, você de reestruturar o mercado de capitais brasileiro? Algum ponto seu de atenção mais focal? É a questão da democratização do investimento? É a questão da gente levar esse conhecimento para o mercado todo? É a questão de você trazer o mercado, o agronegócio, para o mercado de capitais de maneira efetiva? O que você acha que seriam as suas principais pautas? Então, eu acabei não comentando. Uma coisa que é interessante é que o regulador do mercado de capitais, tradicionalmente, ele é reconhecido como muito exitoso na agenda regulatória. Ele também tem uma atuação sancionadora bastante técnica, o colegiado da CVM, de muitas gerações para cá, é muito reconhecido pela qualidade técnica dos votos e outras questões. Mas a CVM precisa sempre olhar também para o seu papel desenvolvimentista, o papel fomentador do desenvolvimento de novos segmentos de mercado. Falei da finança sustentável, falei do agro, podia falar um pouco do cripto e do digital, podia falar também de um tema que é interessante no Brasil, que o mercado de acesso brasileiro pode se aproveitar das SAFs, que é um assunto importante. A gente tem hoje vários negócios que já têm criticidade em termos de recorrência de receita, maturidade de despesa, público-alvo, que eventualmente poderiam se organizar para em breve recorrerem ao mercado de capitais para se financiar, não apenas como companhias abertas, mas também como emissores de outros títulos, recorrendo ao crowdfunding, que é uma ferramenta que é disponível para os menores emissores, recorrendo a ferramentas como as emissões da Resolução 160, que não são todas obrigatórias para companhias abertas. A gente está mirando nessa direção. Se eu pudesse fazer um pedido aqui, eu queria fazer um pedido que é maior do que a CVM, é um pedido que é do mercado de capitais. A CVM precisa urgentemente de um concurso público. A CVM não tem um concurso público desde 2010. A nossa autarquia, hoje, precisa de reforço na sua força de trabalho, como comecei explicando aqui hoje. Olhando para o time de 2010, a gente tem 30% menos de mão de obra do que deveríamos ter, considerando aquele retrato lá de trás. E o nosso mercado cresceu, se desenvolveu. Eu tenho falado bastante do desafio regulatório, que é lidar com o mercado que só cresce e com a disponibilidade de recursos que só diminui. Ah, presidente, você podia falar da questão financeira. A questão financeira é muito importante, mas mais importante são as minhas pessoas. Eu preciso de um concurso público. Esse é um apelo que eu faço. O governo federal tem sido bastante sensível a essa pauta. Desde a sua aposta, você faz esse apelo, não é? Eu já fazia para o governo anterior e continuarei fazendo, porque, se eu não falar pela autarquia, respeitosamente ninguém vai falar. E, quando a gente fala isso de maneira respeitosa, mostrando os aspectos envolvidos, a gente demonstra com clareza que esse é um interesse muito maior do que o dos seus dirigentes. É o interesse da casa como um todo e do próprio desenvolvimento do mercado de capitais. Acho que é do mercado de capitais como um todo. A gente tem um órgão, como a CVM, com capacidade de regular, de supervisionar, é muito relevante e ajuda realmente o desenvolvimento do mercado de capitais, que é o que a gente busca. A gente está caminhando para o final, João Pedro, mas tem um tema que a gente falou bastante de futuro, das perspectivas, mas sempre a CVM tem momentos, o mercado de capitais tem momentos, que exige uma atenção extra. A gente teve isso na época do Ike, que foi um impacto grande para o mercado de capitais, a questão de credibilidade dele. Depois, com os eventos da Lava Jato, isso gerou também algum barulho. E, no começo desse ano, começou com uma ocorrência que está atraindo muita atenção. Você poderia comentar para a gente como a CVM está vendo nesse momento, o que ela tem pensado sobre isso? Você falou que não ia perguntar de nenhum caso específico. Não estou falando, estou falando de maneira genérica aqui. Não, olha só, vamos tentar construir aqui uma mensagem que acho que pode ser proveitosa, se valendo da alta relevância do alcance desse evento. A CVM não comenta nenhum caso específico. A CVM lida, sim, com casos rumorosos. A gente hoje tem um assunto muito importante que vem consumindo um esforço muito grande do nosso time. A gente constituiu uma força-tarefa para lidar com esse assunto. Esse assunto é lamentável. A CVM não vai poupar esforços para responsabilizar cada um dos responsáveis pelos acontecimentos. Esse assunto é classificado internamente como gravíssimo. Ao mesmo tempo, a gente precisa conduzir isso de maneira absolutamente responsável, sem antecipar conclusões. A CVM tem uma estrutura de governança absolutamente rigorosa. O tema, por exemplo, das investigações, das apurações de casos em específico, ele é conduzido pelas áreas técnicas, a quem eu agradeço pelo valoroso trabalho. Esse tema não envolve nem o presidente, nem nenhum dos outros membros do colegiado. Isso, inclusive, é importante para que depois a gente consiga julgar esses casos com isenção, livre de conflitos. Mas, a gente está lidando com um caso que testou a estrutura de freios e contrapesos no mercado de capitais. Eu costumo dizer que eu estou o presidente, mas eu sou o professor. E a gente, quando ensina o direito societário, quando a gente ensina a regulação do mercado de capitais nas universidades, a gente fala que o regulador de conduta, como é o caso da CVM, ele olha para a estrutura de funcionamento da regulação se alicerçando bastante na estrutura de freios e contrapesos. Conselho supervisiona a diretoria. Auditores externos supervisionam agentes econômicos internos. Comitê de auditoria supervisiona um segmento específico do próprio conselho e da diretoria. Assessores intermediários no contexto de ofertas supervisionam a qualidade dos materiais. Empresas de rating supervisionam a classificação de risco envolvido em cada uma dessas questões. Esse caso, ele é um caso rumoroso que demanda uma resposta eficiente. A CVM não poupará esforços para fazer o trabalho com rigor técnico, responsabilidade, mas a gente não vai poupar quem tenha cometido ilícitos que sejam capazes de fragilizar o mercado de capitais brasileiro. No momento em que a gente quer que o mercado de capitais cresça, que ele seja inclusivo, que ele seja de todos, cabe ao regulador do mercado de capitais tutelar o adequado funcionamento desse mercado. É sobre a credibilidade do mercado de capitais. O tempo dirá. Pedro, muito obrigado. Não sei se você quer fazer as suas palavras finais aqui, no encerramento. Eu terminaria, então, agradecendo o convite, parabenizando o BTG Pactual pela organização de um evento tão grandioso, com tanta gente qualificada e agradecendo a oportunidade para poder espalhar um pouco a palavra da CVM no momento em que se discute aí os desafios para a gente proporcionar o crescimento no Brasil. Eu queria que as pessoas olhassem para o mercado de capitais como uma locomotiva capaz de promover a alocação de recursos para o desenvolvimento de muitos negócios, gerando um ciclo virtuoso de emprego, renda, aquecimento econômico. As iniciativas em curso produzirão efeitos. Eu agradeço o apoio de todos e de todas e eu também agradeço o acolhimento e o apoio do governo federal a todas as pautas que vêm sendo trazidas pela CVM. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado.